nada apanhado, nada apanhado, nada apanhado, mas o verso de número 4 está dizendo, mas pela manhã, pela manhã, Jesus apareceu ali, pela manhã, Jesus apareceu ali, irmãos, eu aprendo aqui uma coisa, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria veio ao amanhecer, graças a Deus que tem o mais na nossa vida, graças a Deus que tem esse momento em que tudo parece desfavorar, mas a bondade de Deus está presente, mil cairão do teu lado, dez mil a tua direita, mas você não será atingido, aleluia, graças a Deus, que as vezes as coisas, elas não dão certo, mas o todo poderoso não abandona, o Emmanuel está presente, aquele que desistiu, aleluia, abandonou, está triste, triste, é uma noite frustrante, mas aquele que transforma a tristeza em alegria está chegando, dita glória a Deus por isso.